A arma de brinquedo foi encontrada nesta escola estadual em Braço do Norte. Um aluno de 15 anos que já possui registros policiais foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e na sequência foi liberado. O boletim de ocorrência registrado hoje foi o oitavo desde o início do ano, quase todos por ameaça. Os professores afirmam estar trabalhando com medo. Zélia é professora há 31 anos e conta o que já ouviu dentro de sala de aula. Temos sofrido ameaças o tempo todo, de queimar os nossos cabelos, de termos os nossos cabelos cortados, de encontrar a professora na rua e deixar ela só de calcinha porque vai efetivamente acabar com a vida dela e que se eu te encontrar eu te mato mesmo. Enquanto nossa equipe gravava esta reportagem, a polícia acabou abordando quatro adolescentes em frente à escola. Um deles, ex-aluno, expulso há cerca de 15 dias. De acordo com os policiais, uma abordagem de rotina no local. Acredito que tem mais em torno de dez adolescentes que acabam formando uma equipe, vamos assim dizer, para não dizer gangue, e acabam incomodando muito a população. E são constantes as ocorrências com esses adolescentes aqui na região. Os professores esperam por um ambiente mais tranquilo para ensinar os cerca de 1.200 alunos da escola. Nós não podemos permitir em momento algum que esses problemas sociais, eles impeçam que os demais alunos aprendam. E que os demais alunos também vivam em segurança e tenham tranquilidade para aprender. A mesma tranquilidade que nós precisamos ter para ensiná-los todos os dias. E aí E aí